Junto, passa, passa, alonga, alonga, late, 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 bora Vamos lá agora trabalhar o Leopoldo, Leopoldo é aquele filhote de Weimaraner, super delicado Já tá com 5 meses do tamanho do bicho, tá gigante E hoje a gente vai fazer a parte de socialização Que é trabalhar, ele aprender a ver outros animais, interagir da forma correta Porque a gente sempre fala, socializar é interagir? Não, são coisas diferentes Mas a interação também é importante Desde que eu selecione os animais e as pessoas que vão interagir com o meu cão Eu quero que o meu cachorro seja amigo de todo mundo? Não, eu quero que ele tenha as amizades certas E pra isso, o nosso parceiro Wilson vai estar entrando no jogo Pra mostrar como ele deve interagir Vem comigo Bora Eu quero que você seja mais interessante que o cachorro, tá? Então, ele olhou pro cachorro, já fala ok, recompensa e traz ele de volta pra você Isso, Wilson, muito bom, cara Muito bem, muito bem Passa